Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso. Você já viu placa de gesso amarela? Poucas pessoas viram e sabem que placa é essa, você sabe? Essa placa de gesso amarela é a placa Impact. Ela é uma placa mais resistente a impactos, ou seja, ela é para ser utilizada em locais em que você vai ter alto fluxo de pessoas, tá? E ela é uma placa mais densa, mais pesada e mais resistente para você não ter problema daquela história do gesso bater, amassar, etc. Então ela é bem mais resistente. E o que eu gosto dela? Automaticamente, né? Ela também é mais resistente para cargas pontuais e automaticamente ela tem o melhor desempenho acústico, tá? Não tomou conta a Fonique, mas também é muito bom. E eu até mostrando para vocês o quanto que ela é rígida, olha só que legal. Então, ó, gente, aqui vocês estão vendo o placa Impact. Cartãozinho amarelinho, tá? Parafuso que você usa 25, é um parafuso normal, tá? Espaçado naqueles famosos 20, 25 centímetros, tá? O cartão dela é um pouco mais resistente, vocês conseguem ver. Trabalho de amarração das placas, vocês fazem normal, não é porque ela é mais rígida ou qualquer coisa do tipo. Você não vai fazer amarração das placas, fazer sempre. E uma coisa legal, aqui, ó. Ela é mais dura mesmo, você vê a placa mais rígida. Então, se você bater, você sente que é diferente de uma placa ST normal. Ela é uma placa feita realmente para resistir a impactos. Tá vendo? Placa Impact. Então, grandes beijos para você. Tchau, tchau. Continue acompanhando o especial Helena da Roça. Curta, se inscreva, deixa seu comentário. Quero vocês presentes aqui comigo, tá bom? Tchau, tchau.